Música Não é toda hora que a gente vê por aí um fotógrafo, cara especializado em fotografia, mas dentro do jogo, pois é, jogando videogame. Leandro, a primeira coisa que eu quero que você me fale é assim, como que, sei lá, criou esse estalo de juntar fotografia e videogame, com certeza as duas coisas que você gosta? Ah, bom, ah, sempre gostei de fotografia, sempre joguei videogame e sempre tirava screenshots de momentos variados, até que teve um dia que eu decidi juntar as duas coisas num projeto onde eu transferia os conceitos de fotografia que eu fazia no dia a dia, na rua, em lugares e trazer esses conceitos pro videogame, né? Ah, então, a mesma estratégia que eu uso pra tirar fotos no mundo real, eu basicamente uso dentro do videogame. Por exemplo, digamos GTA, eu tô simplesmente andando na rua, não destruindo coisas, que nem eu faço no mundo real, e aí eu paro, olho alguma coisa interessante, faço a composição e tiro a foto. Os trabalhos mais famosos acabam sendo GTA, GTA V, lógico, mas também Battlefront, também é bem famoso, assim, dos jogos, quais você considera, assim, seus showdós, onde você consiga os melhores resultados? Os que eu mais gosto, bom, GTA, é, Dark Souls, eu gosto bastante, sempre fui fã de Dark Souls, ah, o que mais? Battlefield 4, eu fiz bastante, e Mirror's Edge, Mirror's Edge tem uma coisa que eu gosto bastante, que é minimalismo, prédios, formas, e bastante brancos. Mas, assim, como você vê o futuro daqui pra frente, fazendo algo que você faz que é bem específico, que já junta arte de um lado, juntando uma outra arte, já não vai fazer esse cross das duas plataformas? Hum, 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 ah, bom, por exemplo, com a Ansel da Nvidia, tá cada vez mais tendo ferramentas que ajudam as pessoas a criar arte dentro dos videogames, né? Então, acho que cada vez mais, quanto maiores os videogames estão sendo, mais amplitude tem para a arte se juntar, as duas artes se juntarem, a arte dos videogames e a arte, talvez, digamos, tradicional. Red Dead Redemption 2 foi recentemente anunciado, teremos um Red Dead novo e é um jogo que, provavelmente, se o segundo seguir o que a gente já conferiu no primeiro Red Dead Redemption, é um jogo que propicia muitas paisagens nesses Estados Unidos do Velho Oeste e, com certeza, aposto que você, como conhecedor de game, também já está ansioso para a chegada e talvez tenha alguns screenshots bem interessantes ali, né? Com certeza, eu vi lá o anúnciozinho, assim, olha, vai realmente existir, agora estou ansioso, estou, cada jogo que sai novo, eu fico pensando, ao mesmo tempo, claro, ah, legal, vai ser bacana jogar e tal, mas ao mesmo tempo, no fundo, eu penso, quero fazer umas fotos desse jogo. Tá certo, então, todo mundo está esperando o Red Dead Redemption 2, o Leo está, eu estou e aposto que você também está, mas fica aí a dica, assim que o jogo sair, já vai lá, tira os screenshots, quem sabe você não ouviu o Leo Sangue tirando suas fotografias nos videogames. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho